Ora, a nossa atividade voluntariada hoje é controlar as infestantes nas cebos do quadrado central. As cebos do quadrado central são feitas de uma planta chamada o bucho, que é utilizada... Para o jardim botânico é muito importante ajudar na manutenção deste espaço, ajudar o trabalho extraordinário que os nossos jardineiros fazem aqui. Participar na formação de alunos que sejam empenhados e dedicados nestas áreas da sustentabilidade e da biodiversidade. O jardim botânico é um ECAF. Queremos ir mais além nesse apoio à formação, até porque os alunos da universidade sempre foram conhecidos por, para além do seu percurso académico, terem que desenvolverem outras valências. Obviamente também aproveitamos, enquanto eles estão cá, para dar a conhecer as coleções e os 250 anos de história do jardim. A ideia são atividades que ajudem os jardineiros a cuidar todos estes 12 hectares do nosso maravilhoso jardim. Atividades que qualquer pessoa, não sendo jardineira, não sendo botânica, possa desenvolver e desempenhar nesta hora e meia de voluntariado. Fazer alguns transplantes de exemplares de uns vasos para outros locais, fazer algumas sementeiras, combate as espécies invasoras. Portanto, coisas que, com uma pequena formação que damos sempre no início de cada sessão, cada pessoa se sinta confortável e sem problemas para desempenhar a tarefa na CIA. Achei que parecia uma boa ideia, assim, o Jardim Botânico é esse espaço tão bonito e é uma boa pausa no dia também, passar aqui, poder curtir um pouco a vista do jardim e dar uma pausa nos estudos. Eu não tinha nenhuma experiência com nada de botânico ou plantação do tipo, mas eu sempre gostei muito de plantas e do meio ambiente no geral. Então, mas aqui o Botânico do Jardim também instrui tudo o que a gente precisa fazer e das simples orientações, então foi tudo bem tranquilo. Escrevi-me porque é uma coisa que eu gosto de fazer e também é um bocadinho diferente. E visto que também passamos tanto tempo a estudar fechados em casa, é uma forma também de apanharmos um bocadinho ar livre e sairmos um bocadinho do nosso canto. É a continuação daquilo que eu faço. É uma forma também de ir praticando e assim também de ter cuidado a arrancar, por exemplo, algumas coisas para não ter cuidado a arrancar também com a raiz, juntamente, para não arrancar só a parte aérea da planta. Legenda Adriana Zanotto